Gesso, muito obrigado por vir. Eu gostaria de ouvir a sua avaliação desse novo quadro geopolítico que está se formando depois das eleições para o Parlamento Europeu. Seja bem-vindo, amigo. Muito bom. A primeira parte do programa foi uma aula ali do professor Alfredo sobre a conjuntura na Europa após a eleição e você agora fez um resgate histórico, posicionando esse pêndulo, como ele bem falou, que agora começa a se deslocar de novo daquela extrema esquerda e é interessante que a maioria dos jornais nunca falam de uma extrema esquerda, eles só falam da existência de uma extrema direita, mas o fato é que a população da Europa se cansou, se cansou dessa forçação dos burocratas da União Europeia sobre os valores normais de toda e qualquer população que majoritariamente é conservadora. Então, a Europa, como você bem disse, ela vivenciou ondas de modificações geopolíticas que reverberaram no mundo inteiro. E foi interessante que você foi lá no início da Revolução Russa, mas nós não podemos esquecer que houve, depois disso, uma série de outras modificações na Europa que mudaram totalmente a geopolítica mundial. Então, nós tivemos, sim, a Segunda Guerra, veja que essa semana nós celebramos os 80 anos do dia D, ali do desembarque da Normandia, mas o fato é que passou-se aquele período, houve a divisão do mundo entre grandes duas superpotências, a União Soviética e os Estados Unidos, os seus aliados, o comunismo e o capitalismo, o Muro de Berlim cai. E depois do Muro de Berlim caído, nós temos ali tanto a OTAN marchando em direção ao leste em ondas de expansão, como o Pacto de Varsóvia sendo desmontado e a Rússia tentando se reestruturar, já não com uma potência hegemônica ali naquela região, após a queda do Muro de Berlim. E nós temos hoje essa situação diferente, em que aquela hegemonia dos Estados Unidos após a queda do Muro de Berlim, que foi quase cercando a Rússia e estabelecendo um bloco quase que monolítico no mundo todo, a Pax americana, parece que agora ela está abalada ali com a guerra na Ucrânia, novamente o Oriente Médio muito conturbado e até mesmo a China novamente ali com tensões crescentes com Taiwan. Então, nesse novo contexto, nós temos o europeu. O europeu pressionado ali pelas ideias do pessoal mais globalista, querendo impor uma agenda chamada de 2030 na ONU, mas impulsionada muito pelo fórum ali em Davo, o Fórum Econômico Mundial, muitas ideias ali do Great Reset, depois tivemos a pandemia e o povo está cansado, viu Paulo? É muita pressão vinda desses grupos com ideias muito arrojadas, ditas progressistas, mas que atropelam esses burocratas da União Europeia. Eles não querem saber dos interesses legítimos de cada uma das regiões da Europa, mas querem impor uma agenda e o povo reagiu, como a gente viu nessa eleição. Gerson, você é um estrategista de formação. Como é que você vê esse resultado na Europa com relação ao Brasil e América Latina? É, há muitos reflexos para a América Latina. Veja, vou dar dois exemplos rápidos aqui. Primeiro que eu já percebi foi a própria mídia na Colômbia, por exemplo, perguntando para onde vai agora o Gustavo Petro. Por quê? Porque ele contava com o apoio do Pedro Santos, o primeiro-ministro espanhol, para retirar o Exército de Libertação Nacional, aquele movimento, aquele grupo terrorista, narco-terrorista que ele integrou, e ele contava com o apoio da Espanha para retirar esse grupo da lista de grupos terroristas da União Europeia. E agora ele pode tirar o cavalinho da chuva. Esses grupos que têm grandes conexões, inclusive com o Hezbollah, do Líbano, com o apoio do Irã, que estavam se proliferando na América Latina com grande liberdade e apoio até do seu passado marxista, contando com o apoio, inclusive, do próprio, hoje, PCC no Brasil, Comando Vermelho. Mas não somente. Nós vimos o que aconteceu com o Equador, com a própria Venezuela, que hoje se transformou numa narco-ditadura. A influência que aconteceu no Peru, que teve sete presidentes aí por causa de muita corrupção em sete anos. Ou seja, há uma bagunça ali de Bolívia, dos Andes, tudo isso acaba reverberando na Europa com o apoio dos socialistas, que têm uma política de apoio à liberação das drogas, são muito condescendentes até com esse comércio de drogas, e isso era um mercado bilionário para esses grupos. Então, esse é um primeiro sinal. O segundo sinal que me chamou bastante atenção foi o fato da França, hoje, viver a primeira experiência de você dissolver o parlamento em muitos anos. Ali na década de 90 foi a última experiência, e na época era um governo de direita, e a esquerda venceu, e nós agora provavelmente teremos o inverso. O Macron, na véspera da Olimpíada, talvez tenha uma composição de forças no parlamento francês, à direita, e que ele seja obrigado a terminar o seu mandato de presidente nesse semipresidencialismo francês, que tanto inspira ali grupos como o Toffoli, o Gilmar Mendes, eles citam muito a experiência do semipresidencialismo como benéfica, como alguém, ou como uma ideia a ser imitada no Brasil. Mas o fato é que o Macron agora terá que tentar governar ou terminar o seu mandato presidencial, que ainda tem ali, ele acabou de ser eleito, ele ainda deve ter uns três anos, no mínimo. Esse mandato, com certeza, será muito conturbado. Para o Brasil, eu vejo alguns reflexos. Veja um comentário, por exemplo, do presidente Bolsonaro, que eu achei interessante, que ele publicou no seu Twitter, no seu X. A Europa se cansou da esquerda, de Países Sem Fronteiras, da Agenda 2030, do ESG, da descarbonização, ideologia de gênero, libertinagens, os valores da família, respeito à propriedade privada, legítimo direito à defesa, liberdade de expressão, falaram mais alto no momento certo. Estamos unidos com Trump, em novembro de 2024, e Brasil em 2026. Serão os próximos nessa grande corrente do bem, Jair Messias Bolsonaro. Veja que, Paulo, o próprio presidente Bolsonaro, ele também vislumbra que o que aconteceu na Argentina, que você citou nas suas palavras no início do programa, pode acontecer nos Estados Unidos, ainda em novembro. Quem sabe, volte esse pêndulo a se deslocar no Brasil também. Então, assim, há grandes reflexos, não somente no aspecto político, mas nós temos um governo Lula que agora não transitará com tanta desenvoltura, já tinha grande dificuldade por se posicionar contra Israel e contra, ou a favor da Rússia e contra a Ucrânia, era tido como uma certa persona não grata na União Europeia, e agora a situação dele se tornará ainda mais complicada. Pois é, nós falamos bem aí dessa situação da chegada, da possível chegada de Donald Trump. Nós acabamos de ter um recado da Europa, do mundo, vamos chamar assim, europeu, com relação à superação dessa necessidade do socialismo. Ninguém mais quer saber do socialismo. Nós temos ali o Trump, nós temos a Argentina, ou seja, o Brasil fica praticamente isolado, e os menores, como a Venezuela, como a Nicarágua, Cuba, esses vão ficando cada vez mais distantes de uma integração no mundo globalizado. Agora, eu queria fazer uma pergunta com relação a Manuel Macron. Ele, convocando eleições gerais agora, ele tenta repetir o feito de Pedro Sanches na Espanha, quando o partido de direita conservador ganhou o pleito, mas não assumiu o comando, ou seja, não teve direito a fazer um primeiro-ministro, porque o número de cadeiras ainda tinha sido insuficiente. Então, Macron agora quer repetir a mesma situação para salvar o seu mandato, porque ele começa a enxergar no horizonte o crescimento de Marine Le Pen, que é a sua principal opositora. Como é que você vê isso? É, você fez a leitura correta. Essa convocação a novas eleições e dissolução do parlamento foi uma jogada de truco, ou de pôquer, podemos dizer. Na verdade, ele está num momento muito difícil, e ele tem duas possibilidades, e os analistas políticos na França enxergam essas duas possibilidades. Uma, sabendo que a Le Pen já faria uma composição que provavelmente nomearia o primeiro-ministro antes até mesmo do início das Olimpíadas, ele se antecipa tentando contar com um aspecto interessante na França. O número de eleitores que comparece às urnas na eleição do Parlamento Europeu é muito menor do que aqueles que participam das eleições internas na França. Então, a mensagem que ele passou foi a seguinte, vocês ficaram em casa, vocês não participaram, embora, a bem da verdade, a participação popular da França nessa eleição foi a maior de toda a história, mas, assim mesmo, ela é bem inferior à participação, ao engajamento do francês com a política interna. Então, ele faz um apelo agora ao eleitor francês, dizendo, cuidado, e ele rotula, estigmatiza a Le Pen, dizendo que eles são nacionalistas, extremistas, xenófobos, e que eles podem vir a dominar o país, e, portanto, ele tenta inverter, porque ele já tem uma minoria difícil, ele administra o país com bastante dificuldade, e, agora, ele tenta jogar a população francesa contra a parede, dizendo, vamos me apoiar ao centro, porque eu sou mais equilibrado e nós podemos levar o país adiante com uma posição mais ao centro. Seria, mais ou menos, aquele apelo que a gente tem visto no Brasil, daquela direita consentida, o pessoal chamando a social-democracia no Brasil de um grupo mais equilibrado e dizendo que Bolsonaro e Lula representariam os extremos. É mais ou menos o discurso que o Macron tentará convencer o eleitor ali na França. Não sei se vai dar certo. É muito possível que ele repita, na verdade, o que aconteceu, não com o primeiro-ministro espanhol, mas o que aconteceu com o governo Chirac. Chirac, em 1997, ele dissolveu a Assembleia, foi a última vez que isso aconteceu na França, contando que conseguiria reverter, ele era de direita, mas a esquerda venceu e ele foi obrigado a governar sendo minoritário, tanto no parlamento como um primeiro-ministro, fazendo políticas públicas e travando aquilo que ele gostaria. É o que talvez aconteça na França. Sabe que a outra opção, por incrível que pareça, é de que Macron queira que realmente a direita conquiste ali o parlamento, eles praticamente vão ser responsabilizados pelo que vai acontecer nos próximos dois anos e ele chegue ali ao período de dois, três anos com um certo desgaste da direita, tamanha confusão que se estabeleceu na França com as políticas públicas, inclusive com a questão da imigração. Hoje a França vive uma dificuldade de segurança pública tremenda, vive uma dificuldade, inclusive, na parte econômica, muito difícil de ser enfrentada e talvez ele queira colocar isso na conta do pessoal da direita, dizendo, olha, vocês me criticam, então toma aí, que vocês vão administrar durante dois, três anos, se desgastam e eu retorno ali na frente. Pode ser que seja isso, mas vamos aguardar, porque ele jogou tudo, foi a cartada final do Macron.